Maraíza fala sobre flerte com Danilo Gentili, tem 5 anos que me enrola. Maiara e Maraíza falaram abertamente sobre a vida pessoal durante bate-papo no Podcasts, podcast de Virgínia Fonseca e Camila Loures. Em determinado momento, as influencers falaram sobre relacionamentos. Maraíza, então, disse que acha que assusta os pretendentes. Os caras que a gente quer são os mais medrosos. Eu sou da que chega no cara, e tem um que corre. Depois fico fingindo que é brincadeira, disse ela, arrancando risadas das apresentadoras e da irmã, Maiara. Ela ainda acrescentou, já coloquei muita coisa a perder por achar que o cara quer, tentar resolver, e acabar com tudo. Após refletir sobre os relacionamentos, Virgínia e Camila questionavam sobre o suposto affair de Maraíza e Danilo Gentili, que é muito comentado com brincadeiras na web. Aí você mexeu com o meu coração. Danilo é maravilhoso. Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns 5 anos que ele foge. Tem 5 anos que ele me enrola. Mas ali só vou se for para casar. Com a reação das apresentadoras, Maiara interveio na conversa para dar a sua opinião sobre a irmã. A Maraíza é do tipo de mulher que é solteira, super bem com ela mesma. Ama ganhar dinheiro, é trabalhadora, gosta de cuidar do corpo dela. Ela tem a espiritualidade muito evoluída, então acho que vai demorar para encontrar alguém do nível dela, disse. Atualmente com 34 anos de idade, Maraíza conclui a conversa afirmando que está tranquila sobre os seus relacionamentos. É importante viver e viver as experiências. Você vai amadurecendo e na hora certa acontece. Não tenho esse desespero. São pilares na vida. Meu primeiro pilar é Deus, e o segundo é a família. Claro, que se puder encontrar um homem para somar com isso, ótimo. Se não encontrar, está tudo ótimo, frisou. Deixe o seu comentário. Você acha que Maraíza vai conseguir desenrolar? Vamos rolar com Danilo? E nos vemos no próximo vídeo.